Música Isso aqui é um flex-disco do Bumbum Kid, cara. Bumbum Kid é a banda do Necro, cara. A cara do fanpeople lá da Argentina, cara. Ele me deu de presente. Nem sabia que existia. Olha só, que legal. Tem os dois lados, né? Um lado tem a música Armagedon e TD Claro NP. E na outra tem a música Engreida, Trash e Amigo, cara. Viagens do meu amigo Necro, cara. Cara, flex é demais, né, cara? Não sei como você pode baixar isso aqui, cara. Sabe, ganhei. Tô feliz que você ganhasse esse flex-disco aqui. Tá aqui, ó. Bumbum Kid, flex, essa é a minha dica da semana. Semana que vem eu volto com outra dica. Tchau. Tchau. Música 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 Música